Pessoal, vamos falar do projeto de lei 3819 de 2020, que foi aprovado já no Senado, está para sanção do presidente, e que é um problema muito grande. Vamos falar sobre esse problema. Esse projeto praticamente inviabiliza aplicações como Búzia e Flix e outras empresas desse tipo no Brasil todo. E, lógico, foi aprovado por pressão dos donos de empresas de ônibus tradicionais. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sir, Redpill e Migital, é agir em legítima defesa. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já tinha falado sobre esse projeto de lei. É realmente uma coisa muito ruim. Infelizmente, foi aprovado no Senado, o que não é surpreendente, porque quando eu falei, eu também alertei que era uma coisa que deveria acontecer, porque o que mais tem é senador, dono de empresa de ônibus. Então, meu amigo, no final das contas, esse pessoal está todo enrolado. E, principalmente, estão enrolados por quê? Estão enrolados por causa da competição com Uber e etc. Você pode achar que o Búzia e coisa e tal é o grande problema dele. É também um problema para eles. É um problema enorme. Mas a verdade é que o próprio Uber já tirou muita gente dos ônibus. Eu vejo isso aqui no Rio. O pessoal vai para a cidade próxima, pega Uber. Pô, fica mais barato às vezes. Mais barato não fica. Mas a diferença fica pequena. Você pega um Uber, vai para a cidade mais próxima e não tem problema nenhum. Enfim, esse pessoal está com o problema da competição. O fato é, durante muitos e muitos anos, as empresas de ônibus aqui no Brasil cagaram na cabeça dos clientes todos, trataram mal pra caramba os clientes e nunca tiveram problema. Por quê? Porque são monopólios, ou seja, monopólios impostos pelo governo. Você tem linhas que são de uma empresa só que ninguém mais pode entrar naquela linha. É um absurdo isso. Uma coisa que não tem lógica nenhuma. A minha visão pra esse tipo de coisa é, quem quiser explorar uma linha, explora. Qual o problema? Não tem lógica nenhuma isso daí, né? Mas enfim, o que aconteceu? Esse pessoal já estava mal antes, porque tratando tão mal o cliente. No momento que o cliente tem uma alternativa, ele abandona, né? Pra que você vai ficar pegando um ônibus sujo, velho e pagando caro, se tem alternativas mais baratas, né? Mas com a pandemia, a coisa piorou mais ainda. Esse pessoal está realmente no desespero agora e foi por isso que aprovaram essa lei. Olha só o que diz a lei aqui. Esse cara aqui, o Cleveland Prates, ele se diz um especialista nisso daqui. Então pode ser que ele entenda melhor do que eu o que estão falando aqui, tá? Então eu vou falar, por exemplo, um caso que ele está falando aqui. Por exemplo, é justamente esse ponto aqui pior da lei que é aqui. Ele muda o artigo 13, o inciso 5º da lei 10.233, que é a lei que fala sobre a permissão de transportes, né? Ele coloca aqui que o inciso A deve ser prestação não regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros vedada a venda de bilhete de passagem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Literalmente, não pode buzzer, não pode flicks, nenhuma coisa desse tipo. Porque olha só, o artigo 13º está aqui. é ressalvado, disposto em legislação específica, as autorgas que referem o inciso 1º do caput do 12, ou seja, a concessão para você fazer o transporte de passageiros serão realizadas sob a forma de concessão. Ou seja, o que é concessão? O governo prepara, planeja uma determinada linha e aí abre uma licitação para ver quem é que atende aquela linha melhor e concede aquela linha para aquela empresa. É o processo mais burocrático, mais político, né? É quando você tem uma exploração de infraestrutura e de transporte público precedida ou não de obra pública e prestação de serviços de transporte associado à exploração da infraestrutura. Está falando aqui de pedágios, rodovias e coisa e tal, é concessão. Aí depois tem permissão, quando se tratar de prestação regular de transporte terrestre coletivo interestadual semiurbano de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura. Isso aqui é o quê? Ônibus. Normal, quando tiver ônibus, você precisa de permissão do governo. Isso também requer uma burocracia danada. A NTT tem que te dar permissão. Então, em tese, hoje em dia, pela lei, você pode ter duas empresas explorando a mesma rota, desde que elas tenham autorização da NTT para isso. É o que diz aqui esse inciso quarto. E aí, inciso quinto. Autorização, que é a forma menos burocrática, você só obtém uma autorização da NTT para funcionar, praticamente você não tem papelada nenhuma, só obter autorização lá. Aqui, como está hoje, prestação não regular de serviço de transporte terrestre coletivo de passageiros. Então, o que ele diz hoje? É tipicamente os ônibus de locação. Lembra? Quem é do interior sabe como é isso. É muito comum você ter aquela pessoa, aquela empresa na cidade que faz ônibus de locação. Você quer ir para a Aparecida do Norte no dia da Padroeira, então eles colocam ali a lista. Se você quer ir, você bota o seu nome na lista, junta o valor do frete e faz isso. É isso que ele está dizendo aqui. Prestação não regular de serviço de transporte aéreo coletivo de passageiros. É frete. Ou para ir para a praia em Cabo Frio, esse tipo de coisa. Aí tem outras coisas aqui que não interessam para a gente. O que ele está dizendo aqui é que vai mudar para ser, olha só, prestação não regular de serviço de transporte terrestre coletivo de passageiros, vedada a venda de bilhete de passageiros. Ou seja, o que ele está querendo aqui é justamente proibir o buzzer. Como é que o buzzer funciona? Você escolhe um ônibus. Ele é exatamente a mesma lógica dos ônibus de frete que tem desde sempre. Só que o que acontece nesses casos? São frete com muito mais frequência. As pessoas botam um ônibus ali, entre Rio e São Paulo, por exemplo. Você vai lá, quero necessitar o horário. Você bota o seu nome lá. E no final, o ônibus só sai se um número mínimo de pessoas tiver optado por aquele horário. Eles podem cancelar até com determinado período antes. Se não tiver interesse naquele horário. É raro acontecer isso, mas pode acontecer. Então, ou seja, eles estão dizendo que você não pode vender um bilhete de passagem antes. É o que eles colocaram aqui para impedir esse tipo de coisa. Eu acho isso aqui altamente questionável juridicamente, porque você pode dizer que ali no buzzer também você está fazendo uma divisão do custo entre as pessoas. Então, no final das contas, não é venda de passagem. É contribuição para a viagem. É contribuição para a viagem. Isso já existe em ônibus de fretamento normal. O que ele fala aqui também é que isso não faz sentido, porque o objetivo, nesse caso, era inviabilizar os modelos de fretamento colaborativo. O buzzer e coisa e tal. Mas, segundo ele aqui, não conseguiu alcançar seu objetivo, porque aparentemente ele confundiu o transporte por fretamento, que depende apenas da autorização administrativa da polícia, com a prestação não regular de serviços de transportes terrestres de passageiro, esse último sim, de responsabilidade da NTT. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, em tese, o buzzer só precisa do transporte por fretamento, que só depende da autorização administrativa da polícia. Eu confesso que eu não entendi muito o que ele falou aqui. A minha visão é que a diferença entre isso daqui e isso daqui é fato de ser passageiro. Então, de fato, está alcançando o objetivo, está tirando o buzzer da jogada, a menos que ele queira dizer sobre a questão de transporte de cargas. O transporte de cargas continua sendo feito, não precisa dessa autorização da NTT. De qualquer forma, casos como o buzzer e coisa e tal, eu ainda acho que isso daqui não atinge eles, tem espaço para questionar isso aqui na justiça. Mas repara como é que o interesse dessa lei foi todo no sentido da vantagem para as empresas de ônibus. É o que eu falo para vocês, você acha que senador, que deputado, eles estão lá para ajudar o seu lado, para ajudar você, para representar o povo? Porra nenhuma, eles estão lá para avançar o lado deles. Eles querem eles mesmos ganharem mais dinheiro, facilitarem seus negócios. Eles querem e votam naquilo que é interesse deles. É sempre assim, sempre vai ser assim, não importa quem sejam as pessoas lá. O governo é essencialmente errado, antiético. Bom, tem outras coisas aqui também. Esse artigo 47B, por exemplo, não haverá limite para o número de autorizações para o serviço regular de transporte rodoviário, salvo no caso de inviabilidade técnica, operacional e econômica. Isso daqui também é uma pegadinha. Porque se você olhar aqui na lei que está lá, o 47B, não é isso? Aqui, 47B, não haverá limite para o número de autorizações para o serviço regular de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros, salvo no caso de inviabilidade operacional. Isso era como era a lei antes. Agora fica salvo em caso de inviabilidade operacional, inviabilidade técnica, operacional e econômica. E o que eles querem dizer com isso? Eles são bastante claros, mais adiante, capital social mínimo de 2 milhões de reais. Ou seja, a empresa para participar no transporte, para ter uma autorização da NTT, hoje em dia qualquer empresa pode procurar autorização. E por que as empresas estabelecidas não gostam disso? Porque a competição para eles é ruim. Veja, se eles prestam um bom serviço, um serviço com alta qualidade, eles não têm o que temer. Os passageiros vão preferir pagar um pouquinho mais para ir num bom ônibus do que pagar merreca para ir num ônibus ruim. O problema é que esse pessoal está acostumado a vender caro e entregar merreca. Eles já são uma bosta. As empresas de ônibus no Brasil, via de regra, é tudo uma cambada de bosta. E aí eles querem continuar cobrando caro e oferecendo serviço merda. Não querem competição. Agora, no mínimo, tem que ter capital social de 2 milhões de reais para você abrir uma empresa de transporte de passageiros. Olha que maravilha. Para quem já tem empresa grande, não tem problema, não muda nada. Para quem precisar de autorização a partir de agora, só se você tiver 2 milhões aí no bolso, meu filho. Senão não pode brigar com os peixes grandes, não. Tá vendo? E é assim que você faz. Uma lei que só privilegia gente rica e ferra com a vida de quem é pobre, e de quem usa o sistema de ônibus. Parabéns, senhor Rodrigo Pacheco. Eu tenho certeza que a sua empresa de ônibus vai lucrar muito a partir de agora. Muito bem. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.